Eu aceito, Quagmire. Muito bem, Peter. Chegou a rodada prêmio. Meus parabéns. Obrigado, Regis. Muito bem. A categoria é ator e série. Precisamos de cinco consoantes e uma vogal. Ah, tá. Ah... Z... Quatro... Q... Outro Q... Ah... Mais um Q... E o símbolo do Batman. É, não ajudou em nada. Ah, quinze segundos. Se quiser tentar, é só falar. É Alex Carras em Webster. Eu não estou acreditando. Ah, meu Deus! Eu dei um chute no escuro. Que amigoso!